Abertura Quando está fora de casa, você se preocupa, fica com saudades dos seus filhos e animais de estimação. E quando viaja, não para de pensar em como anda o seu negócio? Foi para tranquilizar pessoas como você que a D-Link trouxe para o Brasil a Cloud Camera. Com a D-Link Cloud Camera você consegue ver e ouvir o que se passa na sua residência ou escritório, em tempo real, de qualquer dispositivo móvel com acesso à internet, como smartphones, tablets ou notebooks. Basta fazer o download do aplicativo gratuito MyD-Link e pronto. As câmeras são wireless e muito fáceis de instalar. Basta seguir o passo a passo do CD que acompanha o produto. Em apenas três etapas, sua câmera já está instalada e com acesso ao portal MyD-Link, o centro da tecnologia D-Link Cloud. Se você estiver usando o roteador D-Link Cloud, a configuração é zero. Você liga a câmera, conecta no roteador e após alguns segundos, já começa a ver as imagens. O modelo DCS930L também capta o som ambiente e conta com detector de movimentos, que aciona a captura de imagens e envia alertas por e-mail. Adquira já a câmera DCS930L da D-Link e diga adeus às preocupações e à saudade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho D-Micha O